Meu querido diário. Precisei ir no médico. Aí você me pergunta, qual o seu plano? Meu plano é não adoecer. Porque como todo pobre, eu fui no postinho de saúde, aqui pertinho de casa. Aí eu pensei comigo, eu vou me levantar bem cedinho, tiro a ficha, sou atendido de manhã ainda, e eu vou logo cedo porque se der tempo eu ainda volto pra trabalhar, terminar meus trabalhos. Só que aí quando eu chego no postinho de saúde, me informam que as fichas são entregas nas segundas, nas quartas e nas sextas, sempre pela manhã. Então eu pensei, ok. Só que me faltava uma informação. Qual o horário? Pela manhã? Amanhã, das seis da manhã até as doze. Ele me falou que as fichas são entregues sempre às sete horas da manhã, mas chegue cedo porque são apenas dez fichas. Ok, tava na quinta-feira, bastava eu dormir e acordar no outro dia. Aí comecei a fazer as contas. Então se eu acordar umas quatro e meia pra estar no postinho mais ou menos umas cinco horas, eu devo ser o terceiro ou quarto da fila, né? Eu pego a terceira ou quarta ficha. Pois bem, quando eu chego no postinho de saúde, tinha apenas trinta pessoas esperando essas fichas. Trinta pessoas, eu disse. Não pode ser, cara. Algumas pessoas tinham até colchonete. Tava com colchonete, sim. Colchonete, era travesseiro, era água, era um acampamento na frente do posto de saúde. Aí eu perguntei, pô, tenho de perguntar. Essa fila é pra quê? Porque são só dez fichas. Aí uma senhora me falou. Meu filho, você veio pra quê? Porque se foi pra tirar ficha, você chegou ou foi tarde. A mesma pessoa me disse. Só são dez fichas e aqui já tem quinze pessoas esperando essas fichas. Mas a conta não fecha. Se são dez fichas. A moça disse que tinha quinze pessoas comigo que são dezesseis. E chegando mais. Foi aí que eu percebi que o certo não é acordar cedo. O certo é dormir lá na calçada. Inclusive as pessoas que levavam colchonete. E levavam praticamente o quarto inteiro e montavam ali naquela calçada. Eu descobri, concluí, né? Que pra mim era impossível, praticamente impossível, marcar uma consulta no posto de saúde. Até porque tinha pessoas lá organizando toda essa situação. E eram os que tinham as maiores informações. Eram os que eram mais bem informados. Eles eram mais bem informados até do que os próprios funcionários que trabalham no posto de saúde. Sim. Uma vez eu perguntei uma enfermeira. Enfermeira, como é que faz pra tirar ficha aqui pra uma consulta? Ela disse, eu não sei. O rapaz da recepção chega daqui a trinta minutos. Ou seja, era melhor ela ter dito que, não moça, eu não trabalho aqui. Mal sabia eu e eu descobri naquela hora que os mais bem informados da fila eram os tiradores de ficha profissionais. Sim, porque existe isso. Essa profissão. Afinal, pra perder tempo numa fila que começa no dia anterior, não é pra qualquer um. Pelo menos quem trabalha não consegue fazer isso. Eu me senti na fila do show do Justin Bieber. Só que com a galera muito mais avançada na idade. Senhoras essas que me fizeram ficar lá na fila até a hora que o postinho abriu. Sem perceber eu fiz isso. Já viu aquela história de uma pergunta puxa a outra? Pois bem. Se você não sabe, é porque você não conhece uma pessoa chata. Clodovil dizia que uma pessoa chata é aquela pessoa que você pergunta se tá tudo bem e a pessoa resolve contar. Tudo depois de estar tudo bem era chatice pra Clodovil. É, não sei se você concorda com isso. Quando eu percebi, já era 6 horas da manhã. Sim, 6 horas da manhã, aqui no Nordeste pelo menos, tem um sol que parece aqueles bombados da academia. Você pensa que não queima, mas queima. Pois é, já que eu estava lá e tinha 20 pessoas pra tirar a ficha. 20. Com as fichas que só tinha 10. E eu me perguntava por que eu estou aqui estando lá. Mas como o sol tava queimando ali pro outro lado da calçada, tava lá uma sombra. Uma sombra enorme, que dava todo mundo naquela sombra. E eu me perguntei, por que tá todo mundo no sol? Por que será? E aí eu olhei, tinha senhoras de idade, aquelas senhoras me cativando ali pra que tu tá naquela fila com aquelas histórias delas, né, da mocidade. Eu disse, cara, eu vou fazer uma boa ação, vou pegar essa fila e botar na sombra. Ninguém faz isso. Por que será? Pra mim era muito lógico. Eu pensei, acho que essas pessoas não tão vendo essa sombra. De repente eu disse, ó, que susto. Olha lá, uma sombra. Ó, que sombra maravilhosa. Eu olhei pra fila e sequer ninguém nem virou o rosto pra ver aquilo que eu tava falando. Aí eu disse, não, não pode ser. Essas pessoas não devem ter me escutado. Deve ser pela idade, devem ter problema de audição. Não pode ser, cara. Vamos sofrer na sombra. Por que sofrer no sol? Tem muita gente idosa aqui. Aí muita gente na fila falou, é, é verdade, é verdade. O sol tá muito quente. Aí eu disse, então vamos todos para o outro lado da rua, fazemos a fila lá. Assim que o posto abrir, nós voltamos pra cá pra pegar as fichas. O que vocês acham? Aí uma pessoa que estava na frente da fila disse, eu já esperei até agora, vou esperar aqui mesmo. Eu não vou, quem quiser ir que vá. De repente, do nada, surgiu uma polarização ali naquela fila entre o partido dos que gostariam de ficar na sombra e o partido das pessoas que estavam no sol e preferiam ficar lá. E eu, do nada, virei o líder da oposição daquela turma que queria ficar com a fila onde estava. Olha só em que confusão você se mete do nada, né? Só por acordar cedo. Eu tive que criar argumentos contundentes para convencer todas as pessoas da fila de que ficar ao sol não era uma boa opção. Que a melhor opção era ficar na sombra. Sim, isso não é brincadeira. Isso aconteceu. Aí eu citei até uma senhora mais idosa que estava na fila. Eu disse, não é senhora. A senhora não prefere ficar na sombra ao invés de ficar no sol? A senhora olhou pra mim e disse, meu filho, você conhece a doutora Suzana? Ela tem dia que é uma doutora tão boa. Ela só passa remédio uma vez. Foi aí que eu desisti. Eu percebi que o benefício de ficar esperando na sombra não era maior do que o medo das pessoas de perder seu lugar na fila. Olha só como é o brasileiro, né? Daí eu fiz a minha parte. Deixei minha chinela na fila. Corri e fui pra sombra ficar esperando na sombra. Daqui a pouco as pessoas viram aquela minha atitude e fizeram o mesmo. Deixaram as sandálias no sol e correram. E correram, não, e andaram, né? E ficaram esperando na sombra. Veja só. Uma atitude vale mais do que mil palavras, né? Aí o postinho abriu. E adivinha? Só tinham 10 fichas mesmo. Apesar de 20 pessoas aí na fila.